Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina AD Introdução à Segurança do Trabalho. Nessa unidade aprenderemos sobre fundamentação histórica, legalidades e conceitos. Vamos entender a importância da área de segurança e saúde do trabalho. Vamos conhecer a história da segurança do trabalho e suas origens. Estudaremos os conceitos e definições importantes para o entendimento do SST. Conheceremos o complexo conjunto de normas aplicadas à SST. Reconheceremos a importância dos programas de segurança e saúde no trabalho. Vamos demonstrar a contribuição dos programas de segurança e saúde do trabalho. Conheceremos as obrigações e requisitos para a implantação dos programas. E vamos explicar as questões relacionadas aos custos envolvidos nos acidentes de trabalho. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine pelos aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos como você já pode perceber.